Aqui na Legítima Super 10 é bem gassinho, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais. Na Legítima Super 10 tem caixa organizadora para fotografias por apenas 10 reais. É 10 reais, mas na Legítima Super 10 tem muito mais. São mais de 50 mil itens à sua inteira disposição pelo preço único de 10 reais. Aqui você escolhe o produto e paga apenas 10 reais. Na Legítima Super 10 tem encosto, descanso para o pescoço e cabeça por apenas 10 reais. Isto mesmo, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem calçados, tem confecções para toda a família, brinquedos para meninos e meninas e muito mais. Qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais. Na Legítima Super 10 tem jogo de bacias por apenas 10 reais. Isto mesmo, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem ferramentas, tem panelas, jogo de copos, potes plásticos, qualquer produto da loja. Você escolhe o que quiser, é preço único e paga apenas 10 reais. Só 10 reais. Então aproveita, não perde tempo. Vem para a Legítima Super 10, na Doutor João Colim, bem no centro de Joinville. A Legítima Super 10, qualquer produto da loja. Aqui você escolhe e paga apenas 10 reais. Tchau, 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 tchau Obrigado.